Música 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 Eu te venho saindo e eu te corro de céu e mar Mas não basta o céu até eu solto a perigo Eu te amo, eu te dou no mar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Diz-se a brocha dos nomes do meu amor Condensa a janela, por avenida de maré Condenada nela, condensada nela Condena direta de maré Condenada nela, condensada nela Trabalhar o meu Não há mais trabalho Só um dia da pena